É como soltar o peito, né? Soltei. Nós temos orgulho de ser gorfo. Pegou a deixa, né? Legenda por Sônia Ruberti Orgulho Gordo pode bota a pé O orgulho gordo de soar O orgulho gordo forte, bota o pé Com esse mano machinho, carinho cabeludo Pote um espírito que pega a mulher Eu sou o bordão, o entorno se encaixa Eu o conheci como pica na galáxia Na escola sofribulha, cobra, tiro roda Minas pernas, destino, tudo é bomba O orgulho gordo O orgulho gordo diz como é O orgulho gordo forte, bota o pé O orgulho gordo diz como é O orgulho gordo forte, bota o pé O orgulho gordo diz como é O orgulho gordo forte, bota o pé O orgulho gordo diz como é O orgulho gordo forte, bota o pé Sente a rima Eu sou o bordão, eu sou o sol, eu sou uma lenda, sou o sol Ligando o esquema dessa rima, eu sou o problema E o orgulho gordo forte, bota o pé Pela eleva, 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 eleva Corso baleia, saco de areia Colmei a sua mãe com um balde de ameia Corso pega com o pé Pega sua irmã e desvia as suas bolas Corso ficha quando veja Seja um pai aquele merda, aquele ficha Ficha, 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 ficha O Orgulho Gordo diz como é O Orgulho Gordo diz como é